A paz do Senhor Jesus para a glória e honra do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos aqui mais uma vez com o programa Plantando Fé e Coleno Milagres. Hoje nós estamos aqui com o nosso irmão e amigo Pastor Gilmar da Igreja Santuário da Fé. Você vai ver grandes coisas que ele vai falar aqui que Deus vem e vai fazer ainda na vida dele, no ministério dele, em toda a sua família, para a glória e honra do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Também hoje nós vamos meditar uma palavra forte para a edificação da sua fé. Aproveitando, irmão, compartilha, se inscreve no canal, clica no sinuzinho para que você possa receber todas as notificações e curte. E seja um canal de bênção, abençoando as pessoas, compartilhando esse momento abençoado para a glória e honra do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. O programa Plantando Fé, Coleno Milagres, está no ar. A paz do Senhor Jesus, nós estamos de volta para a glória e honra do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos aqui com esse grande servo de Deus, Pastor Gilmar, homem abençoado de Deus, que tem um trabalho evangelístico abençoado, irmão, ali no bairro Aldemar de Cavalho, aqui na cidade de Lagarto. Homem que vem se dedicando, abrindo mão da sua vida para se ver o próximo, abrindo mão dos seus deleites, das suas vontades, para se ver ao Senhor com alegria, se importando com as vidas mais carentes, ali do bairro Aldemar de Cavalho, para a glória e honra do Senhor Jesus Cristo. A paz do Senhor, Pastor Gilmar. Pastor Ivan, para mim é uma honra, meu irmão. Amém, meu irmão. Estar aqui nessa noite. A honra nossa. Fui convidado, quando recebi sua ligação, eu fiquei muito feliz. Amém, meu irmão. Ser lembrado que, pela sua pessoa e saber a importância que nós hoje na cidade de Lagarto estamos fazendo, porque só temos um propósito nessa cidade, ele vai entregar o evangelho de Jesus e ganhar alma para o reino de Deus. Provado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Pastor, o senhor tem um trabalho ali no bairro Aldemar de Cavalho, na igreja Santuário da Fé, que chama muito a atenção de muitas pessoas, pela sua dedicação e pelo seu esforço ali, que o senhor coloca a mão no arado, e graças a Deus, que o senhor coloca a mão no arado e continua com a mão no arado, não abre mão, independente do que venha, se levanta uma tempestade ou perseguição, o senhor permanece firme ali, não é isso? Com certeza, com certeza. Já o nosso ministério já leva um nome, na verdade, eu tomo muito posse dessa palavra, que é Santuário da Fé. Então, nós vivemos aquilo que o programa aqui hoje é, colhendo fé, plantando fé e colhendo milagres. Então, é isso que nós acreditamos. E o que faz a gente não abrir mão do arado, o que é fé? Confiança. Louvado seja Deus. Nós confiamos no Deus que nos chamou para essa obra. Louvado seja Deus. Entendeu, Ivan? Então, é isso que faz que a gente não desista, porque toda vez que você encara a obra de Deus, que você vai para fazer a obra de Deus, você já sabe, não tem dúvida, que tem alguém por trás chamado Satanás para tentar impedir a obra de Deus. Mas quando você encara com fé, você já não tem dúvida nenhuma que o maior já está na frente. É verdade. E a Bíblia diz que quando a gente colocamos a mão no arado, aquele que olha para trás não é digno dele. E Deus dá ensinamento para mim e para todos o tempo todo, que mesmo assim, quando a gente venha se enfraquecer ou então desanimar um pouco, Ele diz assim que os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. E o tempo todo Ele vem nos capacitando. A Igreja Santuário da Fé foi criada um desejo no seu coração que Deus colocou, pastor? O Ministério Santuário da Fé, ele nasceu no coração do meu líder, meu pai, o Bispo Gelba. Nossa igreja é remanescente da Assembleia de Deus. Nós somos ligados à Convenção Geral da Assembleia de Deus do Brasil. Então, o que acontece? Nasceu no coração do nosso líder e quando a gente estava em Salvador, nasceu a vontade de plantar um trabalho aqui através de um pastor amigo nosso, que ele foi o primeiro a vir para aqui. E aí, ele plantou o trabalho aqui, surgiu uma situação de ele não estar mais conosco, foi o que veio no nosso coração de vir para essa cidade. Louvado seja o nome do Senhor. Fazer o homem de Deus aqui. Louvado seja Deus. Irmãos, é algo tremendo que Deus vem fazendo sobre a vida dele. Eu acompanhei o início da construção da igreja que o pastor Gilmar lidera. Algo tremendo, irmãos, porque eu vi ali o trabalho de vocês, a dedicação de vocês. Eu vi no dia que foi determinado e profetizado nesse lugar que a igreja ia ser gerada. Antes de iniciar, ele disse, eu não tenho dinheiro, mas eu tenho o principal, eu tenho fé. É o principal de todos, irmãos. Porque você possa perder tudo, ou então tudo possa estar mostrando ao contrário. Mas se você tem fé, a fé traz de volta a existência daquilo que não existe. E você vê acontecer na sua vida. Porque as pessoas que estão do seu lado não vê. Mas quando você vive por fé, você vê pela fé acontecendo pelos olhos espirituais, depois acontece pelos olhos carnais. Acaba enxergando. Com certeza. Eu sempre, Elivan, foi uma das palavras que, um dos louvores que sempre caminhei no meu coração, logo quando eu cheguei aqui. Os que confiam no Senhor são como os montes de cião que não se abalam, mas permanecem para sempre. Então, esse salmo, através de um louvor que eu sempre cantei lá na igreja, é o que nos inspirava, entendeu? Deu alguma certeza. Incrível que Deus, o bairro Aldemar de Cavalho, conhecido como Campo da Vila, certo? Nasceu não no meu coração. Nasceu no coração de Deus, Elivan. Por quê, pastor? Porque eu tinha toda oportunidade de abrir em qualquer outro lugar. Entendeu? Até recurso financeiro na época, quando eu cheguei logo aqui, para conseguir alugar um espaço, entendeu, em outro lugar. Mas só que, quando eu abri, botei no meu coração, entendeu? Eu disse, Senhor, eu não quero simplesmente estar abrindo uma igreja em um lugar onde eu acho que é bom. Mas eu quero que o Senhor coloque no meu coração o amor de Pai, pelo bairro em qual o Senhor está querendo fazer uma transformação. Louvado seja Deus. Então, eu hoje pastorei o bairro Aldemar de Cavalho. Eu tenho o bairro Aldemar de Cavalho hoje como um coração de pai para aquele bairro. E eu estava pensando isso hoje, a respeito do que o Senhor está dizendo isso aí, que é algo de Deus. Porque o Senhor poderia querer abrir em qualquer parte da cidade, lugar de destaque, não. O Senhor procurou o final do bairro, entendeu, para evangelizar e trabalhar na vida das pessoas mais carentes, que necessitam, pessoas que são desprezadas pela sociedade, irmãos. Ele se dedica, cuida, levanta a ovelha caída e dá um novo vigor para elas através da palavra de Deus. Esse é o papel da Igreja de Cristo, Alivar. Esse é o papel da Igreja de Cristo. Ganhar almas para Cristo. Transformar a vida. Não há igreja, não há igreja sem pessoas transformadas. Não há Evangelho de Jesus sem vidas transformadas. Entendeu? Um dia, eu era Gilmar. Hoje, pelo Evangelho de Cristo, eu sou pastor Gilmar. Porque Jesus, ele transforma o homem do miserável para o homem glorificado no nome dele. Por isso que tudo é para a glória de Deus. O louvado seja Deus. E o esforço da congregação ali foi muito grande, foi pastor, para a construção. Com certeza, com certeza. Eu percebi que, ao tempo todo, o Senhor fazendo o modo de arrumar rendas. Irmãos, prestem atenção. Ele iniciou a construção pela fé, sem condição financeira praticamente nenhuma, pela estrutura que é hoje. Mas Deus, Ele usa os seus. Ele fazia, Ele fez a construção da congregação através de quê, pastor? De venda de quentinha. Nós começamos a vender na feira, né? É, mas antes dessa parte aí que você trouxe um ponto, é interessante que quando a nossa oração, Erivan, quando a gente chegou ali no bairro, nosso primeiro aluguel foi na Praça Domingos, estava no nosso coração a gente comprar aquele espaço. Achando eu que ali. Mas, logo quando eu cheguei na cidade, não sei se você, eu já lhe contei isso, mas você que está nos assistindo vai saber. Deus, quando eu cheguei na cidade, Deus, Ele carimbou no meu coração a promessa que Ele tinha falado comigo lá em Salvador. Eu cheguei aqui, meio de três meses, eu fui em um congresso que estava tendo na Assembleia de Deus, e lá Deus usou, entendeu, um pastor no culto que disse, eu que te trouxe para essa cidade e vou abençoar a obra dessa cidade. Isso eu tinha três meses aqui. Eu quero dizer para você que está me ouvindo, se Deus falou com você, e foi Deus que falou, não tenha dúvida, fica firme, vai acontecer. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Irmãos, é algo tremendo que Deus fez e vem fazendo na vida do pastor de mar, que Ele ajuda as pessoas que são usuários de drogas, Ele faz, junta o pessoal, envia o pessoal para o centro de recuperação, é algo tremendo, irmãos. E na parte da construção, Deus gerou esse desejo no coração dEle para ganhar vidas para Ele. E a dedicação dEle é muito forte, irmão, é algo bonito, algo interessante, porque Ele procura renda de todas as formas, honestamente. Você quer saber mais? Não sai daí, nós vamos para o comercial e já já nós estamos de volta. E aí, tá preparado para uma grande surpresa? Ei, você, quer internet rápida com preços especiais? Então toma! Minas Telecom. Atendendo com planos da fibra por um valor que cabe no seu bolso. Velocidade dobrada para todos os planos. Contratos sem fidelidade e planos totalmente na fibra ótica. Cliente fiel, ganha brinde todo mês. Isso é Minas Telecom. O melhor e mais completo provedor de internet da região. Minas Telecom. A conexão certa para você. Gráfica Daniel Designer. Impressão de alta qualidade. Panfletos, cartões de visita, cartazes e muito mais. Criação de arte para as redes sociais. Marketing político e comercial. Atendemos pelo WhatsApp, Instagram e Facebook. Ou ligue sete nove 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 noventa e nove cinquenta e seis quarenta e um trinta e cinco. Se preferir, faça-nos uma visita. Rua Cris e o Garcês, cento e cinquenta e quatro. Próximo à Fila Harmônica. Lagarto Sergite. Sistema Lagardense de Comunicação. A paz do Senhor Jesus. Nós estamos de volta para a glória de Deus com o programa Plantando Fé e Colhendo Milagres. Nós estamos entrevistando aqui o pastor Gilmar, homem de Deus abençoado, que tem sendo usado por Deus poderosamente ali no bairro Aldemar de Cavalho, na igreja Santuário da Fé. Nós estávamos falando, pastor, do início da sua obra. Como o Senhor vem mantendo, manteve e vem mantendo a obra ao final da construção. Bom, Elivan, na verdade, tudo é um desafio. A gente está falando de fé, plantando fé e colhendo milagres. Então, viemos plantando confiança em Deus e viemos colhendo, de fato, um milagre. Que é isso que nós hoje estamos vivendo. Porque a fé sem as obras é morta. Então, as obras estão bem feitas. Bom, mas um dos pontos principais do início da construção, Elivan, aqui em Lagarco, a gente não tínhamos, mas Deus usou muita gente. Pessoas que ofertaram, pessoas que acreditaram nesse trabalho. Porque a gente já vinha com o trabalho já no nosso bairro. Então, automaticamente, Deus já tinha nos preparado, vindo preparando corações. E quando nós iniciamos a obra, Deus usou algumas pessoas que foram ponto a pé. Mas, na verdade, nós começamos a construir e pagando o terreno. O terreno, Deus usou uma pessoa que antes, posso falar disso, posso falar. Nosso terreno, na verdade, a gente comprou ele de dez vezes fiado. Em dez meses, nós compramos para pagar em dez meses. Mas, no primeiro mês, Deus já começou a fazer grande milagre para começar a construir. O vado seja Deus. Depois que a gente botou, fez a inauguração da pedra fundamental, que você teve o prazer de estar lá. Isso acontece. Então, ali começou. Mas aí, para a gente pagar o terreno com a nossa realidade financeira do momento, nossa membresia pouca. Iniciando. Iniciando. Tal, Deus colocou no nosso coração uma estratégia de vender comida. Eu nunca cozinhei mais do que um quilo de comida. Mas aqui, devido à necessidade, Deus mandou, botou o dor de cozinheiro. O vado seja Deus. Então, a gente aprendeu a fazer comida. A gente começou a fazer feijoada dobradinha. Começamos a fazer estrogonofe. Comida de baiano mesmo. Começamos a fazer várias comidas baianas, várias comidas. E a gente começou. E um dos nossos carro-chefe de venda, que Deus abriu a porta, assim, que a gente teve uma luz, assim, a gente vendia aos domingos, né? Aos domingos que nós vendíamos para as pessoas que alguns irmãos das igrejas compravam e tal. Entregavam na residência. Nós entregávamos na residência. E a segunda-feira, nós vendíamos na feira. Nós levamos um ano, certinho. Assim que terminamos de pagar o cheque. Para manter a obra. É, a gente pagamos o cheque de todo mês. Nós pagávamos dois mil reais. E ainda construindo. O vado seja Deus. Então, a gente vendeu comida durante um ano. Certo? E aí, a gente veio. E Deus tocando em corações. E depois, a gente terminou de pagar o terreno. A gente continuou construindo. E o ano seguinte, depois do terreno, a gente começou a vender água. O vado seja Deus. De vários shows que estava tendo o evangélico. Nosso propósito era só ir no show que era evangélico. Sim. Porque a nossa confiança em Deus. Então, a gente não queria estar jamais misturando. Esse é como é que é. Nosso foco era 100% nas coisas de Deus. E Deus o tempo todo vinha suprindo. E Deus o tempo todo suprindo. Uma vez uma experiência muito boa, a gente saiu daqui para ir no show de Lázaro. Nosso saudoso Lázaro agora. Que infelizmente veio a falecer. A gente foi para o show de Lázaro lá em Tobias Barreto. Chovendo. E a gente estava com mais ou menos umas 40 dúzias de água dentro do carro. Então, o que acontece? Chegou lá chovendo. Mas quando Deus tem os seus propósitos. Ali Lázaro começou a tocar no show lá e tal. E a gente vendemos 40 dúzias de água. Louvado seja Deus. E estava... Chovendo. Então, Deus é Deus de milagre. A gente sempre saiu de baixo desse Deus de milagre. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Irmão, é algo tremendo. Ao tempo todo, ele vem se dedicando. Porque esse sonho, Deus colocou no coração dele. Aquilo que Deus colocar no seu coração, os seus sonhos, os seus objetivos. Você possa pensar que não vai acontecer. Mas eu tenho algo para falar para você. Permaneça confiando no Senhor Jesus. Que você nunca vai se decepcionar. Veja só essas fotos da obra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Isso é algo tremendo que Deus vem fazendo na via do Pastor Gilmar. Pastor Gilmar, hoje a congregação onde o Senhor administra, ainda está na base de quantos membros? Hoje, na verdade, a gente hoje... Nós estamos em torno de uns 40 membros. E congregado chega ainda que o trabalho evangelístico é um trabalho de cuidado. É um trabalho de você discipular, você cuidar. Não é quantidade. Mas nós vimos trabalhando para pessoas se despertarem, para ganhar sua família para Jesus. Louvado seja Deus. Mas hoje, Deus tem nos abençoado. Estamos em um trabalho ainda de formiguinha. Nós estamos começando ainda. Nós estamos em torno de uns 40, uns 30 membros, mais de 50, 60 congregados nós temos hoje lá na igreja. O senhor estava falando comigo sobre a parte que o senhor tem aquele cuidado com pessoas que são usuárias de droga. Isso. Como é o trabalho do senhor lá, nessa área? Bom, Ivan, e amigos ouvintes, o trabalho que nós temos com dependente químico nasceu porque nós viemos de um bairro também periférico. Sim. Nós vimos amigos morrerem das drogas. Eu nunca fui usuário de droga. Então, a minha experiência... Não tenho experiência como usuário. Sim. Que geralmente alguns começam a trabalhar com dependente químico porque têm experiência com usuários. Eu não tive, mas eu tive a experiência de ver pessoas serem assassinadas pelas drogas. Pessoas perderam seus filhos. Então, quando nós viemos para Lagarto, aqui eu me encontrei logo com algumas pessoas, Ivan, que houve a necessidade. Como uma parceria que Deus já tinha conhecido na época, o que hoje é deputado federal, doutor Zidório, né? Lá, é... Pastor Zidório, que é lá em Salvador, que tem uma clínica chamada Doutor Jesus. Você pode ver, procurar o site aí, Doutor Jesus, que é lá na BR-324. E a gente... Porque lá tem um suporte muito grande. E geralmente os usuários de droga, os familiares não têm condições. E a gente aqui, quando a gente chegamos logo, né? Pelo fato dos familiares não terem condições, as pessoas não terem condições, a gente buscava alguns parceiros e, de vez em quando, a gente ajudava as famílias que levavam também a água. A gente construindo, mas quantas vezes a gente pegou o recurso do dia da água, botamos combustível e levamos... Para levar as pessoas. É, eu já parei há um período da construção. Disse, rapaz, não quero comprar dois sacos de cimento, não quero comprar dez sacos de cimento, eu vou botar gasolina, eu vou levar essa vida. Porque o intuito da igreja não é o templo, é pessoas. O vado seja Deus. Entendeu? Não adianta você ter uma estrutura grande e não ter pessoas salvas. O vado seja o nome disso. Então a visão não é estrutura, a visão é vida. Isso que é amor à alma. Né? Vida. A gente tem que parar e não cuidar de prédio, de parede, mas é pessoas que precisam ser cuidadas. Então esse é o foco do Ministério Santuário da Fé. Esse é o propósito que Deus me trouxe para a cidade, Elivan. Eu acredito que esse é o propósito da Igreja de Cristo, cuidar de vidas. Jesus morreu na clínica ovário? Ele não morreu para a parede. Jesus morreu por você, pessoas. Então você que Jesus morreu. Ele morreu por você, jovem. Que talvez ache que não tem mais jeito para a sua vida. Talvez você está usuário de droga hoje, mas precisa de uma ajuda. Precisa de alguém que te ajude. Não se preocupe. Se você quer mudar, Deus já está tocando o teu coração. Pode nos procurar. Porque com certeza vamos ver uma forma de você ser ajudado e levar você para a cidade. Qual é o endereço da congregação do senhor? Nosso endereço é fácil. É lá embaixo. Eu sempre digo, depois do batalhão da polícia e depois da associação da Caça Ribeiro. Sem tida ou sem terra. Então não tem eu. Do batalhão para lá dá 300 metros. Da Caça Ribeiro para a nossa igreja dá 100. Já decorei. Louvado seja o nome do senhor Jesus Cristo. Você que tem um filho drogado, você que tem um filho ou uma filha passando por um processo difícil, com problema espiritual, procura o pastor Gilmar. Ele vai te ajudar, irmãos. Ele tem algo de Deus para a sua vida. Pastor Gilmar, se tem um pai ou uma mãe que tem um filho usuário na droga e praticamente ele está desesperado, ou então, como dizem as palavras do dia de hoje, lavou as suas mãos, não quer mais cuidar. O que o senhor tem para dizer para essa pessoa? Eu quero dizer para você, pai, mãe, que é natural. Nós, seres humanos, é fácil de a gente querer desistir das coisas. Mas, na verdade, a Bíblia diz que Deus jamais desistirá daqueles que é dele. Louvado seja o Deus. E eu digo para você, o seu filho é do Senhor. O diabo pode estar te escravizando, mas, na verdade, a Bíblia diz que nós somos herança de Deus. Louvado seja o Deus. Como a Bíblia diz para nós, pais, e você, mãe, a Bíblia diz que o fruto do seu ventre é herança do Senhor. Então, o seu filho é herança. Ele pode estar agora vivendo nessa fase. Mas, se a senhora crer, se você crer, pai, Deus é Deus que resgata a vida. Louvado seja o Deus. Também tem pessoas que ela precisa da ajuda. Então, a gente, hoje, pode levar para o centro de recuperação, que, talvez, ele querendo mudar, tem jeito. Louvado seja o Deus. Porque a Bíblia diz assim, tu creres, verás a glória de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Pastor, nós estamos passando por um momento de epidemia. Como é lidar com esse tempo de epidemia na congregação? Hoje, Erivan, na verdade, a pandemia que a gente está atravessando está levando as pessoas a ter medo. Sim. E o medo, ele é o inimigo da fé. Verdade. Entendeu? É inimigo da fé. Eu não estou dizendo que você não tem que se cuidar. Mas, se você crer em Deus, você não tem dúvida que Deus é um Deus que guarda você, a sua casa e a sua família. Eu sempre digo que, e eu estava ouvindo e ministrei até domingo sobre isso, não há igreja se não houver comunhão. Então, o que nós paramos para entender, você pode se cuidar. Porque a igreja hoje, eu acredito que é o lugar que mais observa as questões de saneamento. Temos álcool gel, você tem que usar sua máscara. Temos que fazer a nossa parte. Tem um cuidado total na igreja. A quantidade de pessoas, separação de cadeiras. Então, a igreja hoje não dá medo de você vir para a igreja pontuar. Então, o diabo está fazendo o quê? Que as pessoas fiquem vendo as redes sociais. Ficam se oprimindo. Ficam se oprimindo. Estão em casa. Não há igreja sem comunhão, filho. Se você não tem comunhão, primeiro, eu sou a igreja, Levan. Sim. Um minuto só para você entender isso. Eu sou a igreja. E para eu ser a igreja de Cristo, eu tenho que crer em Jesus. E eu creio em Jesus, quem me convenceu foi o Espírito Santo. Sim. E o Espírito Santo, então a Bíblia diz o quê? Que nós somos corpo, alma e espírito. O Espírito de Deus. Então, o Espírito Santo hoje, porém, crer em Jesus, ele automaticamente se liga ao Espírito de Deus que está em nós. Então, o Espírito de Deus que está em nós, então o quê? Tem que haver uma comunhão entre o Espírito de Deus e o Espírito nosso que está em nós. Entendeu? Então, tem que haver uma comunhão entre o Espírito e a alma. E a alma tem que ter uma comunhão com a carne, que é os desejos. Sim. Então, se parte essa igreja é quando você crê em Jesus. Então, essa tripse unidade que nós somos, corpo, alma e espírito, ele tem que viver em comunhão. Nós temos que ter comunhão, primeiro, em nós com Cristo. Então, parte para eu ser igreja, eu tenho comunhão em Cristo, porque as minhas ações não é mais a minha, os meus comportamentos não é mais o meu, mas como o Paulo disse, não vivo eu mais, mas Cristo vive em mim. Então, quando eu aceito Cristo, eu tenho agora a comunhão em Deus. Então, para eu ser igreja, eu tenho que ter comunhão em Cristo. Então, o Espírito de Deus que está em mim, liga a minha alma, a minha alma não mais está nos meus desejos, mas nos desejos do Espírito de Deus que está em mim, que me dá alegria. E a minha alma leva a minha carne, se sujeitar à vontade da alma, que é servir a Deus. É por isso que eu concluí nesse raciocínio, que eu pergunto para você, que é crente em Cristo Jesus, se você está ligado com Cristo, no Espírito, que está em Cristo, a sua alma está ligada em Cristo, a sua carne, ela vai se sujeitar à vontade de Deus. Então, se você diz que é crente, você serve de Deus, e você não, sua carne não está se sujeitando, é porque está faltando alguma comunhão. E o medo não vai tomar conta. E o medo não vai tomar conta. E a Bíblia diz que o amor do Senhor lança fora todo medo. O medo, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. É algo tremendo, irmãos, que Deus vem fazendo ali na igreja, que o pastor administra, que Deus vem fazendo grandes coisas e vai fazer mais ainda, pastor, através da sua vida, através da sua família, de todo o seu ministério. Irmãos, qualquer coisa, você que está aí me vendo do outro lado, tem um problema dependente químico, procura o pastor Gilmar, ele vai te ajudar. Você que tem um filho, assim, dessa forma, uma filha, procure ele, ele vai te ajudar, vai lhe orientar melhor, que Deus continue abençoando o pastor Gilmar. Amém. Mais uma vez, em nome do Senhor Jesus Cristo. E todos que congregam com ele, todos os membros, visitantes que visitam lá, continue, vai nessa força, que o Senhor, teu Deus, é contigo, por onde quer que vocês andarem, para a glória e honra do Senhor Jesus Cristo. Pastor Gilmar, foi uma honra ter o Senhor aqui conosco. Amém. Para a glória do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, Irmã. Em nome de Jesus. Deus abençoe. Ó o pastor Gilmar dando tchau pra você. Ei, tá preparado para uma grande surpresa? Ei, você, quer internet rápida com preços especiais? Então toma! Minas Telecom. Atendendo com planos da fibra por um valor que cabe no seu bolso. Velocidade dobrada para todos os planos. Contratos sem fidelidade e planos totalmente na fibra ótica. Cliente fiel, ganha brinde todo mês. Isso é Minas Telecom. O melhor e mais completo provedor de internet da região. Minas Telecom. A conexão certa para você. Gráfica Daniel Designer. Impressão de alta qualidade. Panfletos, cartões de visita, cartazes e muito mais. Criação de arte para as redes sociais. Marketing político e comercial. Atendemos pelo WhatsApp, Instagram e Facebook. Ou ligue 799-9956-4135. Se preferir, faça-nos uma visita. Rua Crisio Garcês, 154. Próximo à Fila Harmônica. Lagarto Sergipe. Sistema Lagardense de Comunicação. TV Sergipe. A paz do Senhor Jesus. Nós estamos de volta para a glória e honra do Senhor Jesus Cristo. Que Deus continue abençoando o pastor Gilmar, grande servo de Deus, homem abençoado e dedicado na obra do Senhor, que se importa com as almas, aqueles que são desprezados pela família e pela sociedade. Ele se importa, ele prega a palavra, edifica as pessoas, dão palavra de ânimo e as pessoas são transformadas pelo poder de Deus, para a glória e honra do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos meditar uma palavra forte agora. Uma palavra que eu vou mostrar para você e para Deus agir numa nada impossível. É só você usar a sua fé. Quando você usa a sua fé, você vê Deus fazendo grandes coisas através da sua vida. Você que tem Bíblia, abra sua Bíblia num texto muito conhecido, no livro de Lucas, capítulo 8, versículo 43. A palavra do Senhor diz assim. E uma mulher que tinha um fluxo de sangue, havia 12 anos, e gastaram com os médicos todos os seus bens. Por nenhum puderam curar. Chegando por detrás dele, tocou na honra das suas vestes e logo estancou o fluxo de sangue. Eu quero falar um pouco dessa mulher, que ela tinha dinheiro, irmãos. Ela gastou tudo. Mas a única coisa que mudou a sua vida, que trouxe de volta a alegria, foi quando ela começou e ela usou a sua fé. Quando ela plantou fé, ela colheu grande milagre sobre a sua vida. Essa mulher, ela viveu, irmãos, 12 anos com fluxo de sangue. Não foi 12 dias, não foi 12 meses, foi 12 anos de sofrimento. Ninguém poderia fazer nada pela sua vida. Ela bateu em muitas portas. E não foi de uma hora para outra que apareceu assim. Aos poucos veio uma enfermidade sobre a vida dela. Você que é mulher sabe o que é esse sangramento todos os meses. Ela passou por esse sangramento, foi 12 anos. Não foi 12 dias, não foi 12 minutos, foi 12 anos. Um processo muito difícil que ela passou na sua vida, que é algo que ela não esperava. Ela tinha projetos de vida, ela tinha sonhos. E de repente os seus sonhos, os seus projetos foram interrompidos pela essa enfermidade. Então ela gastou os seus bens. Ela procurou muitos médicos, procurou a medicina. Só que a medicina não pôde fazer algo que só poderia fazer Deus. Ela bateu em muitas portas. Imagine o coração como estava dessa mulher. Quando ela batia em uma porta, ela não tinha resultado. Ela batia em outra porta e a sua vida não era mudada. Quantas portas você possa ter batido que está me vendo aí, me ouvindo do outro lado. E muitas das vezes as pessoas que estão do seu lado não pôrem te socorrer. Bem assim foi com a mulher de frutos de sangue. Essa mulher, ela bateu em muitas portas. A sua família não poderia ajudar. Os seus amigos não poderiam fazer nada por ela. Mas ela ouviu de um homem que estava passando. Do Messias. O Deus que veio para transformar a vida educativa. O Deus que veio para salvar, transformar e restaurar. O Deus que veio para mostrar para mim e para você que tudo é possível ao que crê. Ela ouviu que Jesus Cristo de Nazaré estava passando. Praticamente, imagino eu que ela estava com as suas forças já esgotadas. A sua vida financeira não tinha mais nada. E ela olhou para ele. Ouviu que Jesus de Nazaré estava passando. Mas onde Jesus ia, a multidão o cercava. Então havia ainda um obstáculo. Para até chegar perto de Jesus. Existia uma multidão. Quantas vezes você quis mudar de vida. Quis buscar o Senhor Jesus na igreja evangélica. Quis aprender da palavra. Mas sempre houve um obstáculo na sua vida que queria te paralisar. Sempre vem, muitas das vezes. E muitas das vezes você olha para trás. Porque você olha para o tamanho do obstáculo. Ei, não olhe para o tamanho da multidão. Essa mulher estava passando por um processo muito difícil. Eu tenho algo para falar para você. Não há nada impossível para Deus. Às vezes você quer que sua vida seja transformada. Mas você não dá um passo à frente. Muitas das vezes se entranca dentro de um quarto. Fica o tempo todo dentro do seu quarto. Com sentimentos de derrota. Com pensamentos ao contrário. Pensando que você é rejeitado ou rejeitada. Pensando que o tempo todo que nada vai dar certo na sua vida. É mentira de Satanás. Existe um Deus que se importa com você. Que ele passa no momento certo, na hora certa. E Jesus está aí do seu lado. Passando do seu lado. Dizendo para você. Eu quero mudar o quarto da sua vida. Eu quero transformar a sua história. Eu quero fazer a diferença sobre você. Quando essa mulher viu e percebeu que Jesus estava passando. Ninguém poderia saber o que ela estava vivendo. Porque a mulher que existia um fluxo de sangue naquela época. Ela tinha que viver afastada das pessoas. Era respeitada e considerada como impura. Pessoas que tinham esse tipo de enfermidade. Então ela tinha que esconder para todo mundo o que ela estava vivendo. O que ela estava passando, irmãos. Às vezes você escondeu para o seu vizinho. Para o seu pai. Para a sua mãe. Para os seus amigos. Mas Jesus viu você com esse sofrimento. E ele quer transformar a sua vida. Ele está aí do seu lado. O que ele quer que você faça? Use a sua fé. Essa mulher bateu em muitas portas. Mas ela lembrou. Que quando Jesus estava passando. Esse pode transformar o quarto da minha vida. Se somente eu tocar. Eu serei curado. Quando ela viu que Jesus Cristo Nazareth estava passando. A multidão cercava. Ela não estava nem aí para o tamanho do obstáculo. O que ela queria era tocar no Senhor Jesus Cristo. E ela foi até ele. E quando ela chegou perto dele. Ela tocou. E quando ela tocou o Senhor Jesus. Jesus viu. E sentiu. Que saiu o vertu de si. Porque a multidão estava. Atrapalhando dela chegar. E ela tocou de uma forma. Que a multidão não tocou. Porque a única forma. De chamar a atenção do Senhor Jesus. É quando você usa. A sua fé. A única pessoa que chamou a atenção do Senhor Jesus. No meio daquela multidão. Foi aquela mulher. Porque ela usou a sua fé. Às vezes você possa ser até uma multidão. Que está perto do Senhor Jesus Cristo. Mas se sente vazio. E entristecido. Às vezes é apenas só uma multidão. E não chama a atenção do Senhor. Faça que nem aquela mulher do fluxo de sangue. Viva e ande por fé. Quando ela tocou no Senhor Jesus Cristo. Saiu o vertu. E o Senhor disse. Quem me tocou? E no momento que ela tocou. Imediatamente. A enfermidade sumiu. O sangue estancou. E ela foi curada. Do fluxo de sangue. Ela recebeu a cura. Porque ela usou a sua fé. E ela foi adiante. A fé sem obra. Ela é morta. Ela usou a fé. E foi até o Senhor Jesus Cristo. E quando ela tocou. O quarto da sua vida foi transformada. Muitos não receberam a cura. E muitos não mudou a vida ainda. E a sua vida não possa ter mudado ainda. Porque você não usou a sua fé. Esse quarto que você está aí o tempo todo trancado. De dia e de noite. Aí não é o seu lugar. Deus tem coisas grandes para você aqui fora. Deus quer mostrar para todo mundo que existe um Deus. Que Ele opera ao seu favor. Levante a sua cabeça. Siga em frente. Use a sua fé. Assim como aquela mulher usou. A sua vida foi transformada. Também a sua vai ser. Ela bateu em muitas portas. Mas quando ela usou a sua fé. Tudo mudou sobre a sua vida. Ergue a sua cabeça. Não tem nada perdido. Porque o Senhor Jesus e o tempo todo está te observando. Às vezes você pode estar do outro lado me vendo. E me ouvindo. Está dizendo. Parece que Deus não me vê. Parece que Deus não liga para mim. Ele liga. Ele se importa com você. É tanto que Ele diz. Eis que enviarei o Consolador. Para que não esteja só. E tudo o que pedia ao Pai em meu nome. Eu te concederei. Então só basta você usar a sua fé. Pedir ao Senhor. E confiar. E descansar. Aí sim você vai colher grandes milagres sobre a sua vida. A vida dela foi transformada. Doze anos de sofrimento. Não é doze dias. Às vezes você possa estar vivendo doze ou um ano. Ou seis meses de sofrimento. Mas o Senhor diz para você. O que começou em alegria. Não vai terminar em tristeza na sua vida. Porque Ele diz para mim e para você. Os meus pensamentos não é o seu. Os meus caminhos são mais altos do que o seu. E Ele diz. O choro durou a noite. Mas a alegria vem o amanhecer. Ande e viva por fé. Aí sim você vai ter grandes vitórias sobre a sua vida. E vai andar em paz. Porque você vai saber e você vai crer que o Deus que é invisível está trabalhando ao seu favor. Estamos chegando a mais um final do programa Plantando Fé e Correndo Milagres. Que Deus abençoe a vida de cada um. Você que está me vendo e me ouvindo do outro lado. Eu quero orar por você nesse momento. Em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Querido Deus. Eu peço ao Senhor Todo-Poderoso. Abençoa todos aqueles que estão me vendo e me ouvindo do outro lado. Que tudo aquilo que impede o crescimento deles. Toda palavra maldita. Toda opressão. Toda fortaleza espiritual. Ao contrário. Nós quebramos e neutralizamos e repreendemos. Toda a ação do inimigo. É em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Deus abençoe o teu povo em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo. Para a glória e honra do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Que Deus abençoe a vida de todos. Até o próximo programa.